E aí? Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Tênis. Aqui na casa. É, na casa. Quer que eu faça o seu dente aí ou tu deixa ele mesmo? Sempre nos incentivando, né, que tem que ter o estudo. Eu acho que não pode ser só jogador, né? Esse campeonato não chega não, pô. Ah, eu vou ganhar. Espanhol? Pô, tá fera, mano. Que isso? Dois campeonatos paulistas. Você gosta de futebol mesmo, hein? Foi. Passo um, passo dois e eles vão seguindo até conseguir montar o robô completo, elaborados. Nossa, parte por parte, né? Tudo bem? Obrigado, Tênis. Oi. Bem-vindo. Obrigado. Deus é fiel e um abraço do Thiago Maia. Tá com a letra, não tá com aquelas coisas, né? Igual o Xuxa, então, mas... Mas tá aí, gente. Beleza? Ele não cria atletas aqui, mas cidadãos, né? Então, pra eles serem novos e pensarem assim, né, eu acho que esses meninos tem que ser muito agrato a ele, a família também, por dar essa oportunidade que muitos não têm. Então, é um projeto bacana, um projeto muito abençoado por Deus, tenho certeza que Deus vai abrir mais muitas portas pra ele ainda, né? Junto com a família. E espero que só cresça esse projeto, que venha mais crianças. Veja que já tem muitas crianças, mas possa voltar mais e mais ainda. E quem sabe, vai abrir um segundo Instituto Neymato. É, cara! É, cara!